E aí pessoal, eu sou o Júnior Araújo e na aula de hoje eu vou passar para vocês esse link na pentatônica de Mi menor 7, beleza? Já vou pedir para tu dar o like aí e comentar aqui embaixo o que tu achou dessa aula, beleza? Para tu não esquecer, se tu não for inscrito, se inscreve no canal. Então vamos lá. É importante a gente aprender os 5 desenhos da pentatônica ao longo do braço, né? Das 5 regiões e tal, porque quando vem um link desse tipo, a gente não fica confuso. Então deixa eu passar para vocês aqui o link, né? Então é isso aqui, ó. É, a gente começa pelo desenho clássico, que é isso aqui, ó. Então, ó. Ó. Desenho 2, ó. Aqui, ó. No caso aqui, eu desenho 3, né? Então, já que a gente vai trabalhar aqui nessa região, eu vou falar desenho 1, 2 e 3. Desenho 1. Desenho 2. Ah, condicionado e corda velha, mas vamos lá. Desenho 1. A gente está usando aqui os ligados. Desenho 2. Desenho 3. Beleza? Mais uma vez, ó. Olha a paletada. Olha a paletada. Olha a paletada. Olha a paletada. É para ficar treinando isso aqui, né? Ó. Beleza? Então vamos juntar tudo. No final, eu dou um band e uso essas duas cordas, tanto a Mizinha como a Si. Beleza? Então, mais uma vez aqui, ó. Então, fica aí a dica desse líquido pentatônica de Mi menor 7 para poder incrementar os teus solos. Então, mais uma vez, eu vou pedir aqui para tu dar o like, para tu comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e, se possível, compartilhar esse vídeo, beleza? Forte abraço e vamos fortalecer a comunidade guitarrística. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.